Olá, pessoal! Bom dia! Eu sou Maria Valeria. Bem-vindo ao meu canal, na literatura selvagem. Se você está chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like quando terminar de assistir esse vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal. Eu trago para vocês hoje as minhas impressões de leitura a respeito do livro A Ampulheta e Outras Peças, do escritor irlandês William B. Itz. Itz foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1923, e esse livro faz parte da coleção Teatro de Bolso, da editora Peixoto Neto. Eles têm vários desses livros publicados. Infelizmente, eu só tive contato com três deles. Esse é o primeiro que eu estou lendo e eu pretendo trazer aos poucos aqui para o canal à medida em que eu for lendo e adquirindo as outras edições. Inclusive, eles têm algumas edições do teatro de William Shakespeare. Então, fiquem de olho aí. Eu vou deixar aqui o meu link de associado da Amazon, no caso você queira comprar esse livro, ou outros livros da Peixoto Neto, ou até mesmo qualquer outra coisa dentro do site. Comprando com os meus links, você vai me ajudar com uma pequena comissão, sem pagar nem um centavo a mais por isso. Então, você fica feliz e me deixa feliz também. Então, vamos lá. Esse livro aqui conta com três peças. A primeira delas se intitula A Ampulheta. Nessa história, nós temos um sábio que é extremamente cético. Ele passou a vida inteira ensinando para sua mulher, para os seus filhos e seus discípulos que a teologia seria uma espécie de ideia inexistente, que não se sustenta. Ele defende a filosofia acima da teologia. E aí ele se depara com um tolo que pede dinheiro a ele. E ele vai, nessa conversa com o tolo, o tolo fala para ele que já viu muita coisa na vida e que já se deparou com anjos. Claro, o sábio não acredita na existência de anjos. Posteriormente, ele se depara com uma criatura, com um ser que ele não sabe quem se trata, mas aí o ser se identifica como um anjo que está aparecendo para ele e diz que ele tem pouco tempo de vida. Só que aí o sábio se recusa a acreditar naquela situação e ele diz, você só tem uma hora de vida. Ele diz, mas eu não posso morrer dentro de uma hora porque eu ainda tenho muito a ser feito, eu tenho pessoas que dependem de mim, pessoas que eu amo, no caso seria a família dele. E ele não quer ir embora. E aí o sábio vai e diz o seguinte para ele, você vai para o inferno. E ele não quer aceitar que vai para o inferno e ele diz assim, eu neguei a existência de tudo. Aí ele diz, você não tem direito ao paraíso porque você negou a existência do paraíso. Você não tem direito a ir para o purgatório porque você negou a existência do purgatório. Aí ele diz, mas eu neguei também a existência do inferno. Ele diz, o inferno é o lugar para onde vão as pessoas que não acreditam em nada. E aí ele tem uma hora com uma ampulheta, ele vira e diz, é o tempo dessa ampulheta que a areia dela descer, você vai morrer. E eu vou te dar uma chance. Se você conseguir convencer alguém que existe sim o paraíso, que existe o inferno, que existem os anjos, então eu vou te salvar da condenação. E aí ele vai ter que convencer alguém de que ele estava errado, de que tudo aquilo que ele tinha ensinado até então estava errado, caiu por terra. Só que quando ele vai procurar os seus discípulos, nenhum deles se convence de que ele estava mentindo ou que ele estava enganado. Eles acreditam piamente nas palavras do sábio que tinham ensinado a eles desde muito tempo que não havia nada além da morte. Um dos pontos que eu achei bastante interessante nessa peça foi a questão do medo, da inevitabilidade da morte, e que o tempo ele é inexorável, você não tem como vencer o tempo, você não tem como barganhar com o tempo. Então é uma peça bastante inteligente, eu gostei muito da experiência de ter lido. A segunda peça se intitula Kathleen Lee Huliham, vou deixar esse nome aí porque eu acho que é assim que se pronuncia, mas eu posso estar errada, certamente eu estaria errada. E ela fala a respeito aí de uma família que está em volta, nos preparativos de uma festa de casamento que vai acontecer no dia seguinte. Então está rolando aquele papo trivial a respeito dos dotes que vão ser recebidos, que vão ser pagos, sobre a conduta de uma verdadeira noiva, sobre a roupa do noivo, sobre a festa, enfim, coisas a respeito do que vai acontecer. Nisso essa família acaba avistando aí uma senhorinha vindo numa estrada ou coisa do tipo e vai se aproximando da casa. Eles logo pensam que é alguém da vizinhança, do povoado, que está querendo saber detalhes da festa ou coisa do tipo. E aí a velhinha é convidada a se sentar com eles, eles querem servir pão para ela, um bolo, alguma coisa. E ela parece bastante abatida e cansada, né? E aí eles perguntam para ela de onde ela veio, qual o nome. E aí você percebe que ela tem uma natureza bastante misteriosa. Ela não diz exatamente de onde veio, quem é, o que é que ela pretende ter ali. Ela só fala que não quer comer, que não quer dinheiro ou coisa do tipo. E que para ajudarem ela, a pessoa vai ter que se doar, de fato. Vai ter que se dar para ela. E aí ela começa a falar também sobre as perdas que teve. Porque perguntam, que problemas atrasem até aqui? Ela disse que vem de muito longe, que perdeu as suas terras, né? E que iria conquistá-las de volta. Que muitos homens morreram de amor por ela. E isso recentemente, ou há muitos anos, inclusive há muitos séculos. E que no dia seguinte, outros homens também iriam morrer por ela. E aí, quando eles escutam esse discurso, e aí ela começa a cantar olá, né? Então a família pensa que ela deve ser uma senhora louca, ou coisa do tipo. Porque ela não está falando nada que tenha lógica ali, né? Exatamente. Em dado momento, ela se identifica como sendo a pobre velha, ou como queiram chamá-la, de Kathleen Rullihan. Uma das pessoas da família disse que já ouviu esse nome em algum lugar, numa velha canção. Mas ninguém tem certeza ao certo de quem ela se trata. A princípio, quando eu li a peça, eu pensei que ela se tratava da peça Unificação da Morte, ou alguma coisa do tipo. O que se sabe é que a vinda dela até essa casa vai mudar os rumos de alguma coisa ali que está para acontecer. Mas eu não vou dizer porque é spoiler, né? Só lendo aí vocês vão descobrir. Essa peça tem um caráter nacionalista. Ela é ambientada aí num período em que ocorria a Revolução Irlandesa, no ano de 1798. E aí ela traz todo esse simbolismo a respeito da guerra que ocorreu durante esse período. Essa pobre velha, ela seria a representação do Estado Nacionalista. A doação que se devia fazer a ela seria você se apresentar à guerra, à luta, de fato. E também ela fala sobre o sacrifício da nação, de você se sacrificar em prol da nação. Tem um trecho aqui que ela fala, uma fala dela que eu achei bastante interessante. Que ela diz assim, é um serviço difícil que tem aqueles que me ajudam. Muitos que agora são corados ficarão pálidos. Muitos que eram livres para caminhar pelas colinas, pântanos e matagás serão mandados para caminhar em duras ruas de países distantes. Muitos planos bons serão rompidos. Muitos que juntaram dinheiro não ficarão para gastá-lo. Muitas crianças nascerão e não terão seus pais no batizado para lhes dar um nome. Aqueles que são corados ficarão pálidos por minha causa. E por tudo isso, eles pensarão que são bem pagos. Então, é uma peça bastante inteligente. É uma forma bastante criativa que o autor teve aí de fazer essa alusão, essa representação com relação à guerra. Por último, nós temos a terceira peça disparada. É a melhor do livro. Não significa que as outras não são boas. Mas ela, não diria a melhor, mas ela é a mais divertida com certeza. Nós temos aí um casal e uma senhora muito avarenta. No caso, a mulher desse marido, né? A mulher do casal. Ela é muito avarenta. Eles estão em volta ali de preparativos para uma refeição para o padre do local. A mulher é tão avarenta que em determinado momento ela chega a se queixar de que a família que estava responsável por dar essa refeição ao padre estava fazendo o corpo mole e queria empurrar a despesa para ela. E aí o marido tenta argumentar. Disse, mas eles acabaram de perder uma pessoa da família. Ela disse, ah, mas isso não é motivo suficiente para eles não fazerem essa refeição. Então, por aí você tira o grau de avareza dessa mulher. Nisso aparece um homem na porta deles e logo na porta de quem, né? Tanta gente no vilarejo, ele vai pedir ajuda justamente na casa desse casal avarento. E aí ele já sabendo da fama dela, né? Que precede aí a recepção que ele tem dela. Ele tem que ser bastante ardiloso para poder conseguir convencê-la a dar alguma comida para ele. Algum prato de comida para ele. E aí ele vai usar de uma artimanha bastante genial, que vai enredar a mulher. E ela vai ficar tão deslumbrada que não vai perceber que aquilo tudo é uma jogada do cara para se sair bem. Só que o marido acaba percebendo. Mas como ela não dá muita importância para o que o marido fala, ela acaba, quando ele tenta falar de maneira irônica que aquilo ali tem alguma coisa errada, ela dá um corte nele. E aí ele se irrita e diz, tá bom, então não vou falar mais nada. É como se ele dissesse assim, ok, eu percebi que você vai se ferrar, mas eu vou deixar porque você não quer me ouvir. Seria basicamente isso. E aí é muito engraçada a forma como o autor conduz a história, porque o personagem que chega pedindo comida, ele faz com que a mulher acredite piamente que vai ser beneficiada com alguma coisa que ele possui. Que na verdade não tem poder mágico nenhum, mas ele entrega essa história para ela e ela compra. E compra bastante caro. Então é isso. Me digam aí se vocês têm interesse de ler esse livro, se vocês já ouviram falar desse autor ou de alguma dessas histórias. Eu não conheço tanto de literatura irlandesa e acho que aqui é um bom começo. Na verdade eu conheço o Bram Stoker e conheço também o Oscar Wilde, né? Mas outros autores eu não tenho tanta familiaridade. Agora eu estou tendo com esse daqui. Vou deixar o link dele aqui no box. Comprem porque vale muito a pena e é uma edição super barata. É uma leitura muito breve, com uma linguagem fluida, de fácil compreensão. E mesmo quem não está muito habituado com literatura irlandesa ou com a escrita do autor, certamente vai se sentir muito à vontade ao ler. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Vai que eles gostem desse conteúdo que eu posto, né? Então, close tos, papá!